E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, F16C Viper, F16C Viper. Dessa sequência de vídeos MGRS, eu acho que esse vai ser o último vídeo para o F16. Esse vídeo está sendo gravado no mês de dezembro. Se eu não me engano, nessa semana o DCS já fez a atualização no final do ano. Eu dei uma olhada aqui, eu acho que eu vou conseguir umas coisinhas novas aqui para essa missão. Espera aí, só pegar aquele PDF. Veja, esse aqui é aquele PDF que eu comecei mostrando nos primeiros vídeos. Eu fiz um vídeo aqui no mapa do Cáucasus, no mapa de Nevada, no mapa do Golfo Perso. Agora nós vamos fazer um vídeo aqui com o mapa da Síria. Como vocês podem ver, esse aqui é uma cópia do mapa da Síria com as linhas vermelhas, com as grades 35, 36, 37 e 38S. O mapa da Síria tem essas grades lá de coordenadas M, G, R e S. 35, 36, 37 e 38S. Mas basicamente vocês vão voar na 36 e a 37, a 38 e a 35 geralmente vocês não vão usar. Então a ideia é o seguinte, fazer um vídeo ou uma missão onde eu vou ter alguma dificuldade... Opa! Onde eu vou ter alguma dificuldade justamente nessa área... Opa! Calma aí! Justamente nessa área. Vamos decolar da base de Kim Hussein Arkolash e aonde eu estou com Rodak. Se eu não me engano, próximo de Rodak ou... Qual o nome que está aqui? Mezé? Ei, ai, ai, Mezé. Deve ter um alvo próximo de Mezé aqui. Então o JTAC e eu não vão ter que nos entender, porque estamos entre as grades 37, 37 e 36S. Por obrigação, quem voa no F-16, você tem que saber em qual grade você está ou que o JTAC está, né? Ou então você saber quais as grades que estão de um lado e do outro, para onde você vai trabalhar. Por isso, vamos carregar a missão lá? Porque hoje eu estou falando demais. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Mapa da Síria hoje, pessoal. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Basicamente, temos esse alvo. Temos esse alvo. Temos esse alvo. Temos esse alvo. E esse aqui é o JTAC, que está num muro bem alto aqui. Privilegiado. Então eu coloquei os alvos em torno dele aqui. Então não tem erro. O cara está com a visão boa. Bora lá! A missão é o seguinte. Eu vou acertar os alvos e depois eu vou voltar para a base. Ou seja, missão completa. Será que pode se dizer assim, né? Bora lá! Deixa eu ver o meu preset aqui. É o 6. Rádio 1, preset 6. Esses presets aqui é bom ser configurado lá no editor da missão, viu? Facilita a sua vida. Parece que o sistema de contramedidas ECM já está habilitado aqui. Assim que o manual do DCS for atualizado, eu vou tentar passar uma informação técnica mais precisa, né? Se for só baseado no vídeo que o Matt Egner passou, fica complicado, filho. Ou seja, ele passou a informação e no manual não tem nada. Então assim que o manual tiver alguma coisa, ou se eu conseguir uma informação mais precisa, eu passo. Bora lá! Tem alguém em casa? Beleza, bora lá! Eu estou carregando 4 GBU 105. O CBU 105. E eu estou com 12 mil libras de combustível. Essa missão aqui, na verdade... Eu tinha feito um pré-teste nela. Aquilo durou mais de uma hora, porque eu tinha 4 alvos. Como era o último vídeo da sequência, eu resolvi encurtar ele. Em vez de acertar 4 alvos, eu acertar só 2. Então a missão vai ficar um pouco mais curta. No pré-teste que eu fiz aqui, durou mais de 60 minutos, filho. Falei, ninguém vai aguentar ficar uma hora vendo um vídeo desse, não. Então eu vou dar uma cortadinha aqui. Em vez de acertar 4 alvos, eu vou acertar só 2. Mas eu vou voltar para a base. Depois que eu acertar o último alvo, quem quiser pular o vídeo, beleza. Mas eu vou acertar 2 alvos e depois volto para a base. Então eu vou voltar com armamento, né? E um pouco de combustível. Agora eu estou com 12 mil. Então eu não vou ter dó, não. Vou gastar dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Pera aí, é só pedir autorização aqui. Ninguém está vindo, então bora lá. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Se eu não me engano, está tendo um ventinho aqui, pessoal. É um ventinho, é daqueles ventinhos que é suficiente para atrapalhar o F-16, né? E todo mundo sabe que quando ele aponta nessas pistas aqui, só Jesus na causa, filho. Ainda não tive tempo de regular os pedais. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Missão quase completa. Eu vou subir, pegar dois alvos e voltar para a pista aqui, pessoal. Bora lá. M-G-R-S. Estamos no mapa da Síria. Let's fly. Vamos voar. Opa. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Uhul. Bora lá, pia. Deixa eu só aprumar aqui, pessoal. Vamos ligar o piloto automático. Opa. Nessa posição, não. Essa aqui. Dei uma regulada nos controles aqui para facilitar a minha vida. Beleza. O que mais? Vamos ligar o armamento. Sensores. Só ligar isso aqui só para eu ligar. Mas nenhuma informação técnica eu tenho agora. Posição 1. Liga todo. Aqui você deixa no semi-automático. E o nosso amiguinho aqui você coloca na ré. Olha lá. Olha lá. Fica verde. Está ligado. Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá fora. Olha o pote ali. Olha o de ESM. Quando tiver informação técnica eu passo para vocês. Até agora são alguns vídeos que eu achei na rede insuficiente. Só configurar o rádio aqui no preset rádio 2, preset 10. Vamos começar com o JTAC que é a parte que mais demora. Ah, é o Playboy hoje. Eu sabia, vi. Bora lá. Rádio 2. Vamos colocar 30 minutos. Playboy 1, 1, 1, 1, 1, F-16, Bravo, Romeo, 2, 2, 9, 6, 8,000. Arm-wethered bombs, 500 cannon, time on station is 0, plus 30. Available for tasking, what do you have for us? Olha o que você está, pião. Alô? Ih, eu acho que o rádio ficou baixo demais. Espera aí. Cadê, cadê? Beleza, vamos pegar a colinha aqui. O nosso avião tanque. As coordenadas são Yankee, Bravo, 7, 5, 7, 6, 1, 6. Não marca. Elevação 2, 600. Moleza. Bora lá. Opa, opa. Yankee, Bravo. Esse mesmo, B, é Bravo, né? Só pegar uma altitude aqui, pessoal. Até a próxima. E aí 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 É, tem que regular esse botão, filho Não ficou do jeito que eu queria, não Pra cima Vamos continuar com o rádio Espera, é só eu subir mais um pouco aqui Esse tem que ficar muito perto do chão, não tem graça aqui não, pessoal Sei lá quem tá lá embaixo Resolve cortar nossa asa Beleza Vamos continuar, nove linhas Beleza, agora só vou falar quando estiver próximo do alvo É, só dar um... Vamos colocar essa tela em só Vamos reduzir esse Q Dá pra vocês verem aí Acho que tá 120 Esse é o waypoint selecionado agora Vamos criar um waypoint agora Pra colocar as coordenadas Vamos aqui em 4 Vamos criar o waypoint 21 Pera aí Fiz uma mudança de controle aqui Tá no 1, né Pera aí Qual que é o botão É esse aqui 1 Vamos pôr 21 Aqui, ó Tô trocando, ó Vamos começar com 21 Não sei o que aqui pra direita Ele vai carregar a página MGRS Beleza O 21 já tá selecionado Vamos descer aqui E vamos colocar a grade A grade é 36S Dá ENTER 36 Dá ENTER Vamos trocar o N pelo S 36S ENTER Caiu aqui pra baixo Vamos colocar as primeiras letras YANK, BRAVO YANK, BRAVO Das coordenadas Agora digitar as coordenadas que ele passou 75, 76, 16 Foi isso mesmo? Dá ENTER A elevação aqui é 2 e 600 2 e 600 ENTER Vai cair pra CN aqui Você vai dar ENTER E vai criar uma cruzinha aqui Com a bolinha branca no meio Ali, ó Aqui é onde está o nosso alvo Você pode sair dessa página aqui E o piloto automático vai pra lá Automaticamente Oh, vida boa Ó, dá um gás aqui Enquanto isso a gente troca Troca O modo de navegação Para armamento Eu tô carregando a CBU-105 Ligada Te dou uma dica Tá vendo? Quando eu troquei o sensor Ele apagou A cruzinha Você vem aqui Volta E depois Volta de novo Aí ele aparece lá de novo Essa é a atualização Que eu acho que aconteceu aqui Como ele já atualizou Eu não sei se era assim antes Aqui em distância Estamos 42 milhas Deixa eu dar uma acelerada Aqui no vídeo, pessoal Pra nós ganhar tempo Peraí Beleza Vamos colocar essa tela em só Olha que capricho do DCS Tem uma nuvem bem em cima do alvo Nossa Senhora Faltava essa Olha lá Isso aqui só acontece aqui Né? Ó Em tantos lugares Vai ter uma nuvem bem em cima do alvo Tá certo Deixa eu trocar isso aqui Tô vendo porra nenhuma Só diminuir isso aqui Vai, filho Limpa Beleza Vamos dar auto zoom Opa A minha esquerda Tem um alvo ali Ih Morreu 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 Só travar nele aqui Nossa vida é fácil demais Pegou? Pegou Só confirmar com o JTAC É o meu alvo? É um tanque ali É ele? É ele mesmo Só esperar a bomba cair na cabeça do cara O alvo é esse aqui, ó JTAC É esse cabocinho aqui, ó Já já a gente volta ali Pra ver se ele morre Pera aí Bomba da asa esquerda vai cair primeiro Como não é bomba de É bomba de INS De Inércia Vai cair direto no ponto no solo A única coisa que atrapalha essa bomba é vento Tem um ventinho aqui Mas não vai atrapalhar muito, não Aí não se preocupar com lasers Essas coisas Só joga e deixa cair, parceiro Essas bombas geralmente tem problema só com o vento Primeiro alvo quase morto Se não fala a memória já foi 20 minutos de vídeo Bomba descendo Aqui, ó Dentro do cocheio Você pode liberar ela Asa esquerda Bomba descendo Beleza Ó, dá uma trimadinha Pronto Só esperar o JTA-C confirmar a morte Coitado Olha, tem mais três Se der problema, viu E tem combustível ainda Nove e cem ainda Deixa eu ver se dá pra ver as bombas Abrendo Não, não, eu voltei de lá pra baixo Pera aí Deixa eu ir lá Olha elas caindo ali Ó Dá pra ver elas aí Agora sim, né Uhul Coitado É, ali não tem jeito não, fi Essa 105 Quando cai na cabeça de alguém, fi Coitado Não tem jeito Não tem jeito Parece que ele falou que tem outro alvo Ai, ai, ai Pera aí Tem outro alvo, sim Vamos ver o que que é Ih, pera aí Outra coordenada É, ih Agora é um SAM Elevação 2 e 600 As coordenadas É bravo Zulu Zulu É bravo Serra Nossa senhora Bárbaro Zulu Bravo Serra 2, 1, 0, 6, 3, 6 Bravo Zulu Bravo Serra Bravo Serra 2, 1, 0, 6, 3, 6 Marco 0 2 e 400 Bora lá Ah, eu acho que essa aqui tá na grade errada, fi Deixa eu fazer o teste aqui Não é grade errada, ele tá Ele tá na outra grade Se não me engano ele tá na grade 37S 37S Vou ver se vai dar erro lá Se der erro porque é a 37S É, tem um ventinho sim Espero que não atrapalhe Certo, hein Deixa eu criar o novo waypoint agora, pessoal Outro waypoint Vamos criar outro 21 Vamos criar agora o 22 22 Beleza 22 Sei que É, vamos colocar a grade 36S Vamos ver se dá certo Se der erro O que que não é essa grade É Bravo Serra Bravo Opa Bravo Serra É 21 06 36 Espero que seja certo Elevação 2 e 600 Enter Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Se é essa grade Ih, como eu falei Essa grade não É a 37S mesmo Vamos sair daqui É, vamos criar outro waypoint 22 Vamos criar o 23 Sai, não sei o que aqui Cai na página MGRS Beleza E-point 23 Desce Até a A grade Que é 37S Né 36S não 37 37S Deve ser essa Bravo Serra Bravo Serra Serra Opa Bravo Serra As coordenadas É 2 1 0 6 36 Enter Elevação 2 e 600 Enter Vamos ver se a setinha Vai pro CN Aqui Beleza Carregou Vamos ver aonde ele vai criar O novo waypoint Vamos dar enter Beleza Beleza Da seguinte maneira Observe que não tem a cruzinha Em cima do waypoint Aqui Ele criou Foi não sei onde Aí o que que eu falei pra você Volta aqui Sai dessa página aqui Por exemplo Tá no 23 Né Volta pro 22 Depois volta Por 23 Olha lá Marcou ele de novo Copiou Deu pra pegar É Agora ele vai direto Pra lá de novo E que distância Nós estamos 34 milhas Deixa eu acelerar Aqui Piloto automático É pra isso Né pessoal Facilitar nossa vida E como nós estamos A 20 mil pés Ninguém vai encher Nosso saco É só te dar uma dica Lembra que antes Eu tava colocando O sensor Aqui em cima Da cruzinha Pra marcar o ovo Agora não precisa não Eu não sei Se foi com atualização Ou se não foi Mas se você Voltar o waypoint E depois Voltar assim Eu tô no 23 Volta pro 22 Depois volta pro 23 Ele seleciona Automaticamente Aqui Não precisa Deu colocar o sensor Aqui E marcar ele não Eu só fui notar Isso na atualização Do mês de dezembro Agora Da última semana Agora de dezembro Houve uma atualização Esse vídeo Eu vou postar Em janeiro Aqui distância 30 e pouco Deixa eu dar uma acelerada Aqui pessoal Pera aí Já tô próximo Do alvo Já deu 30 e poucos minutos Ainda bem Que eu cortei O vídeo Sério mesmo Eu tinha feito Um pré-teste Aqui no vídeo anterior Eu tinha pegado Os quatro alvos Deu mais de uma hora O vídeo Os caras vão me matar Ainda tem uma nuvem Ali em cima Eita Nós Tem um pontinho Branco ali Deve ser ele Deixa eu dar um zoom Ali Morreu Amigão Morreu 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 É um sun Sim É só uma antena Vamos dar um TMS Pega Pegou Pegou Só confirmar Ali com o JTAC Vai que eu jogo Uma bomba Em cima De um amigo Beleza Bomba descendo Da asa direita Vai sobrar duas bombas Vou ter de pousar Com um peso Um pouquinho Desnecessário Bomba descendo Vai criança Vai Vai Beleza Dá uma trimadinha Deixa eu ver aqui Não é você Não é você É você Eu acho Ou é você Não Agora enrolou Não É esse cara aqui Deixa eu colocar Agora sim Tá Uma visão Boa Peraí Deixa eu ir lá Pra baixo Vamos ver o show Pirotécnico Descess World Fazendo um lançamento Na síria De armamento Com coordenadas MGRS Você viu que Na grade 36 e 37 Era tão próxima Aqui Por obrigação Você tem que saber Das grades Onde você está voando Quando o JTA Acerte As coordenadas E você inserir E você for inserir A grade Peraí Será que eu estou no algo errado Peraí Não estou não As bombas estão demorando Mesmo Olha lá As crianças Descendo Tem jeito Não vai fazer Ih Já até morreu O cara Ok Fim do vídeo Pessoal Dois Um monte De pato morto Deixa eu ver Se tem mais Alvo Tem não Acabou Agora eu vou voltar Para a base Pessoal Quem quiser acompanhar E acompanha Mas a missão Acabou A ideia Era mostrar isso Esses vídeos Eu estou postando No meio de janeiro A princípio É só para preencher A grade A princípio O O DCS H64D Deve estar chegando Aí Vamos voltar Para casa Agora Vamos fazer um Pouso Agora Observe Que o radar Nem me incomodou Aqui Esse caboclinho Era para estar Incomodando E nem apareceu Aqui na tela Depois eu vou tentar Fazer um vídeo Completo Sobre esse aqui Foque esse vídeo Eu vou lançar Em janeiro Eu vi E eu não sei Se até lá O manual Vai estar Atualizado Beleza Vamos voltar Agora eu vou voltar Para a base Basicamente O vídeo Acabou Pessoal Quem quiser Parar Sinta-se A vontade Só vou Pousar Ali Estou a 26 milhas Só ver O rádio Aqui Estou com a mão Cheia de botão Aqui A coisa está Difícil Não sei nem Quem é Quem mais É F2 Azimuth Vamos nos preparar Só desligar Esse cara Aqui Não vou usar Mais mesmo Quando menos Distração Na hora De pausar Lá Melhor Flash Vamos fazer Aquele Pouso Bem curtinho Você passa Do lado Da pista E já Pausa 7 mil Ok Deixa eu ver O que Que eu Preciso Esse aqui Eu Preciso Desligado Desligado Ligado Beleza Tudo Ok Devei Vamos dar Uma freadinha Cabeceira Da pista É aquela De lá 40 minutos 40 minutos De verde É bom Que o Apache Tenha saído Senão não tem Vídeo mais Para o mês De janeiro É isso mesmo Essa cabeceira Ano Ei Certinho Amigão É mesmo É mesmo Grande Pouso Abaixado Será que ele é Autoriza Nessa posição Aqui Autoriza Não Torto Desse jeito Não Desse jeito Oita Calma Nessa área Pia Tá ruim 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 É! Deu para pausar, vi! É mesmo! Pronto! Pausamos! Fim do vídeo, pessoal! Só vou estacionar ali! Eu acho, né? Nem sei para onde eu vou estacionar! É a esquerda mesmo! Só que é lá para trás! Que nada! Eu vou parar ali mesmo! O pessoal que quiser que empurra o avião! Não vou andar muito longe lá! Tenho que parar o vídeo aqui! Tá! Tá! Vou parar para lá! Nossa Senhora! É isso aí! DCS World F-16 C Viper! Mapa da Síria! Lançamento de armamento MGRS com JTAC! Mês de janeiro! Espero que o Apache tenha chegado! Se não, acabou os vídeos, pessoal! Se o Apache não chegar agora, eu estou ferrado! Vou tirar umas férias! Esquece de compartilhar o vídeo não, pessoal! Não esqueça de dar o sininho aí! Sabe como é que é? O YouTube não notifica ninguém não! Por favor, compartilhe o vídeo! Valeu! Fui! Lembre-se bem! O Apache está chegando aí! Janeiro, pessoal! Fui! Tchau, tchau!